Passados 10 dias, desde que o caso se tornou público, o ministro da Economia, Paulo Guedes, ainda não respondeu a perguntas importantes sobre a empresa que ele mantém no paraíso fiscal. Políticos e economistas cobraram transparência do ministro. Em entrevistas nos Estados Unidos, o ministro Paulo Guedes tentou justificar a alta da inflação no Brasil e voltou a falar da polêmica envolvendo a empresa que mantém nas Ilhas Virgens Britânicas. O ministro investiu 9,5 milhões de dólares no famoso paraíso fiscal durante o período em que está no governo. Teve um lucro de quase 15 milhões de reais com a desvalorização do real frente ao dólar, em função da política econômica adotada durante sua gestão. Paulo Guedes, mais uma vez, disse que não fez nada de errado e que a empresa é legal, foi informada ao Comitê de Ética da Presidência da República, declarada à Receita Federal e registrada no Banco Central. O ministro também alegou que saiu do comando da empresa antes de assumir o ministério e que o Supremo Tribunal Federal arquivou o caso. Mas, na verdade, a decisão do STF não foi sobre o mérito da investigação. O ministro Dias Toffoli entendeu apenas que a notícia crime deveria ser apresentada diretamente à Procuradoria-Geral da República e não ao Supremo. O ministro da Economia ainda não respondeu perguntas importantes. Se Paulo Guedes saiu da direção da companhia, por que não informou isso no início do mês, quando foi procurado pelo consórcio de jornalistas do Pandora Papers? Por que o documento que comprovaria que Guedes deixou a direção da empresa não foi registrado na Junta Comercial das Ilhas Virgens Britânicas? O governo das Ilhas Virgens Britânicas confirma que Paulo Guedes saiu da direção da offshore. O ministro ainda é beneficiário da empresa, já que afirma ter deixado a direção em dezembro de 2018. O ministro segue como acionista. O vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos, criticou a falta de transparência de Paulo Guedes. É bastante estranho que o ministro comemore o dólar acima de R$ 5,00, na medida em que o dólar acima de R$ 5,00 dá lucros extraordinários para a offshore dele por um ar e aumenta a quase R$ 7,00 o combustível Brasil afora para o cidadão brasileiro, ao qual ele deve satisfação. O ministro Paulo Guedes é o ministro que ataca dia e noite os incentivos fiscais concedidos à indústria brasileira, que produzem, que geram emprego, que distribuem renda. Mas ele próprio retira dinheiro do Brasil para o exterior, numa movimentação tão legal quanto são legais os incentivos fiscais, para não pagar imposto no Brasil. Portanto, ainda que não haja uma infração legal, a infração ética e a falta de coerência do ministro é absolutamente latente. O ministro será obrigado a dar novas explicações sobre a empresa offshore no Congresso Nacional. Foi convocado pelo plenário da Câmara e também terá que comparecer à Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal. As datas das sessões ainda não foram confirmadas. Economistas dizem que o ministro atravessa uma crise ética com a revelação da empresa offshore. O interesse maior ao esclarecer todos esses fatos é do ministro, porque o que está em jogo é a sua reputação. Sua reputação como brasileiro, sua reputação como autoridade do governo, sua reputação como investidor. Portanto, é do seu interesse enfrentar uma entrevista coletiva, por exemplo, munido de documentos e de informações, para que não parem nenhuma dúvida, não haja nenhuma dúvida da sua honestidade na gestão deste caso. Eu acho que ele está nos extertores do mandato dele como ministro. Ficou demais, na minha opinião, porque todos os assessores importantes da equipe dele já pediram demissão. Portanto, com um começo tão alviçareiro, teve um final, ou está tendo um final, muito melancólico. A defesa de Paulo Guedes reafirma que o caso já foi arquivado pelo Supremo Tribunal Federal, que os documentos apresentados à Procuradoria-Geral da República demonstram que o ministro se afastou da gestão da empresa e que ele jamais se beneficiou do cargo que ocupa.